Bom dia, minha vira! Bom dia aqui pra mim e aí pra vocês é boa noite! Mas também é bom dia porque é cedo, exatamente 7 horas da manhã, meu amor, tá? Então eu mereço um like aí, mereço um like aí porque vocês são o meu primeiro pensamento do dia, entendeu? Hoje vamos falar novamente de batons e batons da abelha rainha, que é a fofa, linda, maravilhosa Da Marciele me enviou, muito obrigada, Damar, por esse monte de batons, a gente tá pirando nos batons A linha que tem o AR na embalagem de máxima cobertura, tá bom? Se você gosta de batons, se você gosta desse tipo de vídeos de batonzinhos, de maquiagens, deixa o like Se inscreve aqui no canal, tá bom? Nossa semana de batons ainda não acabou nesse canal aqui, entendeu? Ainda tem batons pra gente te mostrar aqui, então já se inscreve, já fica aqui comigo e bora começar Ó, tá nesse saquinho lindo, né? Porque a Marciele é linda, sim, ela é boa Então deixa essas coisinhas mininhas, fofinhas Vamos abrir nosso presente, ó, tem até um D para a Marciele Inclusive, vamos lá, segue a Marciele Ela coloca muitas dicas de tudo que é da abelha rainha Ela entende muito da marca, sabe, muitos deles E ela é muito dedicada nisso, sabe? Eu admiro muito o trabalho dela, que ela é muito dedicada Ela faz cada post, gente, cada coisa assim, explicando a fundo Alguns produtos, ou bem dizer, todos da abelha rainha Então vai lá, segue ela, faz uma visita no perfil dela Ela também revende a abelha rainha Você quer da região de Porangaba, você quer daí da redondeza Se você quer ter os produtos da abelha, entra em contato com ela Porque ela revende, ela pode estar te enviando Ela também envia pelos correios, tá bom? Segue ela, que lá vocês podem conversar com ela no direct Ela vai receber vocês assim, ó, lindamente bem Vamos lá, ó, abri já o saquinho E as cores que ela me manda, olha isso, gente Ela tem um pedidinho, cara Olha os corações Ela mandou aqui, ó, coleção máxima cobertura Vou colar essa daqui aqui Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a minha highlight Ela mandou três cores Ela mandou três cores, ó, da linha Eu sempre quis testar essa linha, gente Eu não tenho nenhum batom deles, ó Ela mandou três corezinhas Ela mandou o Diva O Vinho Duquesa E mandou o Violeta Matte Mandou esses três Vou ver aqui na revista Na campanha Eu vou ver na próxima campanha Que a campanha vai começar a valer Ops Vou ver aqui na campanha A4 Sabe? A campanha A3 acabou agora pra gente Esse mês foi o último mês Graças a Deus Tava ansiosa dessa campanha A4 aqui, ó A coleção toda aqui na campanha A4 Tão vendo E o que que ele fala aqui dele, gente? Eu falo que é mais uma cobertura mesmo Porque não é um batom lançamento Não é um batom que sempre teve na AR Então ele não é lançamento E vamos ver aqui Esse vinho duquesa Vamos achar Achei Vinho duquesa seria esse Tá? Esse vinho duquesinha aqui Seria esse batom aqui Muito lindo Eu já amei O Diva é esse daqui, ó Que eu também achei lindo Eu amo esses corzinhos de batom Vocês sabem, ó Esse é o Diva E o Violeta Matte É esse lindão aqui, ó Tá? Esse é o Violeta Matte Então vamos lá abrir esses batons Depois eu vou mostrar ele na minha mão Em uma outra luz, tá bom? Aqui eu vou Acho que o mais clarinho Era o Diva, né? Nossa, que lindo Olha que lindo esse Diva Olha Essa corzinha mesmo, gente Que vocês tão vendo aí Um nude Vou colocando aqui no braço Pra depois mostrar pra vocês Depois eu mostro em uma outra luz Tá? Uma luz melhor Ó Vou passar ele na boca Pra gente ver como é que frita Ele não é Tão mate Ele é mate Mas ele tem uma textura boa Aquela lá que a gente gosta Ó Ai, ele é bonitinho, gente Essa corzinha aí mesmo Que vocês tão vendo Essa cor É a cor que tá na bala, ó Muito bonitinho Eu gostei desse Achei ele muito fofo Muito fofo E é gostoso, sabe? E muito bem pigmentado também Muito bem pigmentado Achei ele bem pigmentado Na primeira vez que eu passei Eu já senti que ele cobriu bem Sabe? Ó Nossa, ele é muito gostoso de passar Muito legal Vamos para o nosso próximo E o segundo é o Violeta mate Que é aquele bem lindão Que eu mostrei no começo Aquele rosa, meio pink Super lindo Ó Maravilhoso Vamos passar ele, né? Ó, a primeira raçada Ele já pigmenta bem Vocês viram, né? Olha que lindo esse Esse é bonito, hein? Ai, todos são bonitos, né? Ai, gente Olha que lindo E muito pigmentado Sabe? Gostoso Macio Veludado Cheiroso Ó que lindo Lindo, lindo Eu gostei desse Esse daqui eu me apaixonei Muito lindo O que vocês acharam? Vamos comentando aí Vou apaixonadíssima nessa linha Sério E o nosso último é Vinho Duquesa Vamos abrir Aquele mais fortezinho, né? Eu acho Gente, eu perdi não ficar gripada Mas eu não posso ficar gripada Essa embalagem é muito linda, né? É uma embalagem muito resistente, gente Sério Ela é dura, sabe? Uma embalagem dura Ah, me apaixonei Que lindo Aquele é mais escurinho que aí Deixa eu apagar essas luzes Pra gente ver se vai ficar uma cor real Não fica tão boa Mas, ó Como ele é Tão vendo? Vou ligar as luzes Agora vamos passar esse lindão aqui Vamos lá Muito lindo Olha Eles são pigmentados, gente É cobertura máxima máxima Lindo esse Lindo Ah, gente Um batomzinho que é isso Me fale Olha que lindo Tô tendo que arrumar aqui, né? Querida, pera Olha que lindo Hum, amei Caguei aqui também Morrei Mas, ixi Foguei mais ainda Deixa eu limpar Peraí Mas, gente Que batom maravilhoso Olha ali Eu amo essas cores de batom Vocês sabem, né? Eu gosto dessas coisinhas mais quentes Vermelho Pro vinho Pro marsala Eu gosto em mim Acho que ficou bonito Olha Hum O que vocês acharam? Vamos comentando, garota Ó Show que ficou bonito Gente, eu amei esse Brindos Amei todos, né? Eu amei todos O mais clarinho é o Diva O do meio é o Violeta E o último é o Vinha Olha que lindos Muito bonitos Gente, tô apaixonada nessas cores Lindas, lindas e lindas De morrer Olha Eu posso te falar Que eu realmente gostei Dos três Vocês viram que coisa linda Eu vou ficar com esse, né? Vou ficar com esse Vou trabalhar com esse Porque a gente é dessas De batom vermelho Trabalhar Não é que eu gostei desse, gente E me falem aí O que vocês acharam? Me falem o que vocês acharam Dessa linha muito linda Muito boa Que a Marcella me enviou Vocês pediram Ai, faz a cena Aquele batom Que tem escrito AR na frente Que a gente quer ver Nunca conheci Nunca abri Nunca vi E aqui tá, gente Ele é maravilhoso Pigmentação boa Claro que ele é assim, ó Ele não é totalmente mate Tanto que, ó Se você beijar Ele é uma pequena transferida Tá vendo? Pequena Porque ele não é aquele mate seco Esturricado Eu particularmente Não gosto de batom tão mate Porque eu acho que Na minha boca não fica boa Sabe? Porque aparecendo muito Marcando muito Se tem um rachadinho Já aparece Então eu não gosto tanto É aquele Dessaquela textura boa Que a gente ama Que a gente gosta Nem cremoso E nem tão esturricado Embora eu também goste De batom cremoso Mas esse daqui é aquele Que não atrapalha Que não incomoda Que é maravilhoso E é esse o vídeo Meu amorzinho Desses lindos Maravilhosos Maravilhosos Meu eu amei Eu achei eles muito top Cheiroso Muito cheirosinhos Também Marciele Meu amor Muito obrigada Esse aqui foi um presentão Eu amei demais Essa aqui é chique Embalagem chique Boa Resistente Botão bom Tudo bom Tudo bom Entendeu? Tudo ótimo Essa linha aqui E eu espero que vocês Tenham gostado Também Ai gente Achei que tá bonito Vou ficar assim Eu espero que vocês Tenham gostado Também desse vídeo Tá meu amor Se você gostou Não esquece de deixar Nosso like Não esquece de se inscrever Aqui no canal Tá Muito importante A sua permanência Aqui A sua fidelidade E claro né gente Vamos lá Nossa grande Marciele Mostram presença Chama ela no direct Marciele Adoramos os batons Que você mandou pra Sully Muito lindos Muito maravilhosos Vocês que estão na região De Porangaba Entrem em contato com ela Gente Essa mulher É maravilhosa Ela é muito atenciosa Ela é muito dedicada Vocês vão mostrar O trabalho dela Tá Não esqueçam de ir lá E visitar Essa grande E o meu também Né E o meu também A gente se vê muito No próximo vídeo Tá bom Eu te espero aqui amanhã Tchau E tchau